Data de pagamento do empréstimo auxílio Brasil. Você provavelmente deve estar se fazendo essa pergunta, você ou as pessoas da sua casa já estão naquela ansiedade sobre a data de pagamento do empréstimo auxílio Brasil. É isso que eu vou trazer no vídeo de hoje. Eu vou falar sobre data, eu vou falar sobre valores, porque algumas pessoas estão realmente sendo enganadas com o empréstimo do auxílio Brasil. Você vai saber todos os detalhes na questão de valores, quanto você vai receber, e você já com certeza deve estar estranhando que tem alguma coisa errada com o empréstimo do auxílio Brasil. Afinal, foi falado algumas datas, nada aconteceu e você vai ter que saber o que é que está acontecendo com a liberação do empréstimo auxílio Brasil. Eu vou trazer esses detalhes, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e trago aqui para você a verdade sobre a data de liberação do empréstimo auxílio Brasil. Eu quero começar falando aqui sobre os valores, mas fazer uma convite muito especial para você que está aí do outro lado. Você gosta de saber sobre as suas finanças, claro, para você não perder dinheiro por falta de informação, se inscreve aqui nesse canal. Esse canal, o maior canal de financeira do Brasil, traz informações com credibilidade, com segurança, notícias diretas do Ministério da Cidadania, notícias diretas do INSS e também do Congresso Nacional, muitas vezes notícias essas que não saem em nenhum dos jornais para você ficar na frente atualizado ou atualizado, então não perde mais tempo. Já se inscreve no nosso canal apertando agora o botão do inscrever-se, ativando o sininho de notificações e você pode nos seguir também nas redes sociais. Eu tenho aqui o nosso Instagram aqui, arroba João Financeira Oficial, é só nos seguir lá. também tem informações sobre o empréstimo Auxílio Brasil, novidades sobre taxas para você ganhar mais dinheiro através das informações. E nesse vídeo que eu quero falar sobre valores, você deve estar estranhando também, a primeira coisa que foi falado no empréstimo Auxílio Brasil é que ia liberar R$ 2.500 para as pessoas. E isso também não condiz com a verdade nem sobre a data de liberação que eu quero trazer aqui para vocês. Por que que isso está acontecendo? O valor, ele tem algumas taxas como IOF, como algumas descontos, como alguns descontos que acontecem porque que as pessoas não recebem valor integral. E além disso tem regras específicas. Ele vai ser liberado para pessoas que têm mais de 18 anos de idade e também no máximo 78 anos de idade. Essas são as regras iniciais para conseguir receber o empréstimo do Auxílio Brasil. Ele está sendo liberado em até no máximo 24 meses como um teste experimental. Então, como é um teste? Vai poder aumentar depois o prazo desse empréstimo do Auxílio Brasil? E por que que está sendo realizado um teste? Você praticamente está sendo uma cobaia, só que ao mesmo tempo está sendo enganado. Nessas liberações que eu quero explicar aqui, que não sai os R$ 2.500, está liberando para as pessoas em torno de R$ 2.500. Aliás, está liberando R$ 2.200, mas está liberando, não está liberando. E é isso que eu quero entrar e quero falar dessa data na sequência desse vídeo. E as pessoas têm que saber. Há um limite também de consignações, de número de empréstimos que pode ser feito através do Auxílio Brasil. Vai liberar no máximo 5 empréstimos por pessoa, por CPF, dentro do empréstimo do Auxílio Brasil. Essa será a limitação completa desse benefício aí. E João, o que é que está acontecendo agora? O Ministério da Cidadania já falou com o Dataprev, que é o maior órgão de pagamento do Brasil, várias vezes, que ia liberar primeiro em agosto, depois ficou para setembro e chegou a setembro e nada aconteceu. Então o que é que está acontecendo? É política e nós temos uma nova data fixa para isso acontecer. Eu queria que você, eu vou falar sobre isso agora, eu queria que você registrasse aqui se você já encaminhou o empréstimo do Auxílio Brasil, se você tem pressa ou se você também já estava achando que esse dinheiro já ia estar na sua conta. Registra aqui, eu quero ver quantas pessoas vão colocar o comentário sobre isso. Conversei com várias pessoas, inclusive com o Dataprev, que é o órgão que controla esse desconto. A regulamentação do empréstimo do Auxílio Brasil nem chegou para o Dataprev, que é o órgão que vai controlar os descontos. E é importante salientar que esse empréstimo do Auxílio Brasil, ele só vai poder ser depositado na mesma conta do Caixa Tem. Algumas pessoas já realizaram o cadastro do empréstimo do Auxílio Brasil, registraram outra conta nesse pré-cadastro e não vão conseguir receber os valores. Isso é uma regra que está especificada em vários bancos, os principais bancos, inclusive a João Financeira trabalha com todos eles e tem que tomar esse cuidado se você fez o cadastro errado. Não cadastrou a sua conta original do Caixa Tem, você não irá receber os valores. Ok? Isso precisa ficar claro. Agora, João, eu quero saber sobre a data de pagamento do empréstimo do Auxílio Brasil, o que é que aconteceu. Veio previsão de agosto, veio previsão de setembro e o dinheiro não pagou na conta. O Dataprev já confirmou que se nem a regulamentação do empréstimo do Auxílio Brasil chegou para eles. Há promessas, há promessas e o dinheiro não chega na conta. Isso significa dizer que enquanto não chegar a regulamentação oficial das novas regras e digo mais, se o problema está sendo político, está sendo questionado que precisa ser colocado uma taxa de juros máxima no empréstimo do Auxílio Brasil e se colocar uma taxa de juros mínima, que ainda não está sendo falado, o mínimo de juros que pode ser cobrado para isso e tiver que reduzir essa taxa que está sendo cobrada de 4,9 na maioria dos bancos, significa dizer que muitas pessoas que já fizeram o cadastro poderão ter que fazer tudo de novo esse processo, que é uma preocupação gigantesca em todos os bancos, pois milhares de pessoas já fizeram o cadastro para receber esse dinheiro e querem saber a data de liberação. Então, para finalizar esse vídeo e falar sobre essa data que eu quero trazer para vocês, eu queria que você que está do outro lado compartilhasse o máximo número de pessoas que você conhece para dizer que hoje, na data de hoje que você está vendo esse vídeo, não chegou a regulamentação para o Ministério da Cidadania. O que significa isso e sobre a data de liberação? Significa que enquanto não chegar todas as regras especificadas para o Ministério da Cidadania, não poderá pagar esse empréstimo. Mas, João, o ministro já falou que vai chegar nos próximos dias, então significa dizer que já vai pagar nos próximos dias. Precisa chegar a regulamentação para o Dataprev, ele vai regulamentar para depois os bancos puderem, para os bancos poder fazer o pagamento. Ficou claro para você que não existe uma data específica para pagar o empréstimo do Auxílio Brasil? Esse vídeo é para tranquilizar você. Se você quer informações verdadeiras, claras, esteja nesse canal que é o que eu vou fazer para você aqui. Muito obrigado por você participar desse vídeo.